A aplicação comercial do drone, a validação dos produtos cartográficos e as novidades do equipamento no agronegócio são os assuntos abordados durante as palestras ministradas na sede da FamaSul em Campo Grande. A utilização dos drones vem crescendo exponencialmente. É um mercado que, em um momento político e econômico tão desfavorável, ele vem gerando empregos, as novas possibilidades de emprego são criadas com a utilização desse equipamento focado no agronegócio como um todo. Os drones podem ser utilizados em vários mercados, entretanto o agronegócio é o principal deles. A utilização de drone permite que o produtor tenha uma visão diferenciada, quem vê de cima vê melhor, e com a utilização de outros sensores, como câmeras multispectrais, ele consegue identificar índices que o olho humano não vê. Então, além disso, ele automatiza o processo e gera uma economia significativa no ciclo produtivo, fazendo com que ele gere economia de 1% a 10% no sistema produtivo como um todo. Na região centro-oeste, há uma deficiência de profissionais aptos a operar os equipamentos. Com os cursos oferecidos, o Senar do Mato Grosso do Sul visa qualificar a mão de obra local. Hoje, nós estamos utilizando para medir áreas, para ver, por exemplo, áreas de reserva legal, de APPs, para ver pragas nas lavouras, para ver a parte de fertilidade do solo, enfim, várias coisas nós já estamos fazendo com os drones. Mais para frente, a gente tem a possibilidade de ter, por exemplo, pulverizações, os drones fazendo pulverizações localizadas. Nós temos possibilidades também de drones, com auxílio de sensores mais modernos, fazerem, por exemplo, o levantamento de florestas, o inventário florestal, sem a necessidade dos profissionais entrarem na floresta, ou seja, só através de imagens, enfim, tem uma série de coisas que podem ser feitas. Os equipamentos variam de 5 mil a 5 milhões de reais. No estado, o treinamento é ministrado pelo engenheiro florestal. O que comercialmente é utilizado varia entre 10 e 30 mil, que são equipamentos mais robustos, que carregam sensores de alto valor agregado, né, para que a gente consiga ter essas informações. Então, ele fica mais caro de acordo com o sensor embarcado, né, então, se é um sensor que ele consegue informações mais relevantes, ele é mais caro. A capacitação é feita em dois dias, né, onde nós passamos toda a questão de segurança, pilotabilidade e aplicação e uso dessa ferramenta. A capacitação é muito importante, principalmente para que façam a utilização desse equipamento de forma segura e gere produtos de qualidade. Música música